Alguns clientes me perguntam, com alguma frequência, que tipos de perícias que eu faço em áudios. Tem muita coisa que pode ser feita, mas é difícil fazer uma lista, porque depende muito da demanda, depende muito da necessidade do cliente. Então eu fiz uma listinha que eu coloquei aqui na tela de alguns tipos mais comuns. Mas eu poderia colocar aí três, quatro vezes mais temas, mais opções, que podem servir à atividade pericial. Vou rapidamente comentar sobre esses tipos. O que seria um exame de integridade? É saber se, em uma determinada gravação de áudio, o material é íntegro, ele é inteiro, ele não está faltando algum pedaço. Agora, esse pedaço teria que ter alguma falha, por exemplo, no meio, na parte interna. Se, por exemplo, tem uma gravação que ela tem, sei lá, dez minutos, e tem como adivinhar que ela tinha originalmente uma hora, ou duas horas, ou cinco horas, na prática não tem. Porque, uma vez que o material foi editado, imaginando que é editado, não dá para saber se ele é íntegro em relação às partes externas, ou seja, o que teria antes do início e após o final. Existem muitas discussões sobre isso, se isso é adequado, se não é adequado. Aí depende muito da situação. Por exemplo, eu já participei de situações onde era uma reunião, a reunião teve, sei lá, meia hora, e o sujeito começou a gravar muito antes da gravação ser feita. Então, ele ligou o gravador, ficou lá gravando o ambiente sem nada, e, de repente, começou a gravação. Ou melhor, começou a reunião. E aí terminou a reunião, ele foi embora, e, sei lá, depois de 15, 20 minutos, é que ele desligou o gravador. Isso seria descoberto? Isso seria detectado? Se houve ou não houve algum tipo de edição? Às vezes é possível identificar, talvez com metadados do arquivo, ou algumas coisas desse tipo. Mas, se a preocupação é saber em relação ao que foi falado nessa reunião, pode-se considerar como um material com uma integridade razoável, digamos assim, ou é íntegro em relação à reunião, tentando identificar que a reunião teve começo, meio e fim. Mas isso daí é uma discussão que pode ficar por uma outra fase. Um outro tipo de exame muito comum é uma transcrição. Essa transcrição pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma transcrição do que é falado, que é o mais comum, e essa transcrição acompanha a identificação dos participantes da conversa. Digamos que é um diálogo. Então, se é um diálogo, eu vou ter, sei lá, o homem 1, o homem 2, ou mulher 1, mulher 2, mulher 3, homem 1, homem 2, homem 3, alguma coisa assim. E esse tipo de trabalho depende muito de alguns fatores, como se a gravação é longa, isso dá muito trabalho. Se a gravação é ruidosa, você, às vezes, não consegue fazer plenamente o trabalho, ou seja, você pode ter uma infinidade de trechos onde é difícil identificar o que é falado. Quando você também tem sobreposição de falas, isso é um grande problema. E, às vezes, você tem que ouvir a exaustão. Então, uma gravação muito boa, eu ouço pelo menos 20 vezes. Isso é muito boa. E, às vezes, a gravação tem uma qualidade não tão boa e vira 40, 50, 100, 150 vezes. É assim que, mais ou menos, funciona. O que seria, então, o terceiro ponto, que seriam beneficiamentos? Se é uma gravação, por exemplo, que a pessoa quer ouvir melhor, a gravação, às vezes, está muito baixa, ou, às vezes, tem um pouco de ruído, ou tem alguns sons específicos que a pessoa queira identificar e não consegue, porque a gravação, às vezes, é muito ruidosa, ou, às vezes, o som está abafado e coisas desse tipo. Então, isso é algo que me pedem com muita frequência. Agora, sozinha, essa etapa de beneficiamentos, ela não resolve muito. Às vezes, é necessário fazer algum tipo de relatório comentando o que está presente naquela gravação. Isso é bastante frequente. Em relação à psicoacústica. É um exame que, atualmente, é menos comum, mas eu já fiz muitas vezes isso daí no passado. É para saber que tipos de sons acontecem em um ambiente. Então, por exemplo, tem um barulho que acontece em tal lugar. Ah, isso daí foi um copo que caiu, uma porta que bateu. Então, a pessoa quer ter uma noção do que aconteceu naquele ambiente em relação a sons não vozeados, sons não falados. Então, é um trabalho difícil, porque alguns tipos de sons podem ter mais de um significado. Então, tem que ter um bom ouvido, um ouvido bem treinado. Exame de originalidade. Eu identifico isso como o arquivo que nasce e ele é original de algum lugar. Por exemplo, você gravou uma conversa através do seu telefone celular. O arquivo original da gravação, o arquivo inicial da gravação, o arquivo que deu origem a essa gravação, eu chamo ele de material original. Esse exame, ele identifica essa característica. Ou seja, o arquivo, ele antes de você, por exemplo, tirar uma cópia, antes de você fazer qualquer tipo de operação, identificar que ele está no local que ele deveria estar desde o início. É um exame de originalidade. Exame de procedência. É um exame que se refere ao tipo de equipamento que gravou. Então, se você tem um gravador, ou um celular, ou um dispositivo de segurança, uma câmera de vigilância, que originou aquela gravação de áudio, é detectar o equipamento que gravou. Independente se o material é íntegro, independente se o material é original, mas saber qual equipamento foi utilizado na gravação. Estudo de fraude. Muita gente utiliza um outro termo, algo como identificação de emendas, de edições. Eu não gosto muito, porque se você aumenta o volume, isso é um tipo de edição. Então, é uma coisa muito genérica. Da mesma forma que eu não gosto de usar o termo autenticidade, que é um termo extremamente genérico, e ele muitas vezes não se aplica de uma forma clara, de uma forma objetiva. Eu gosto de chamar de estudo de fraude, para saber se existe alguma intenção de fraudar aquela gravação. Ou seja, pegando um pedaço, substituindo um pedaço. Esse é um exame bastante complexo, depende de muita experiência, e nem sempre software resolve. Ou seja, você tem que ter um ouvido extremamente bem treinado e conhecer muito bem como funciona o mecanismo de edição. Ou seja, às vezes por trás tem alguém que é um especialista em edição e você tem que identificar aquilo que, a princípio, foi muito bem feito. É um tremendo trabalho difícil, bastante difícil. Exame comportamental. Ele é um exame que ajuda muito em muitas situações, onde a gente identifica aspectos de comportamento humano. Ou seja, o que é óbvio acontecer? Por exemplo, aquela reunião que eu comentei instantes atrás. Se você chega a uma reunião e as pessoas dão um bom dia, boa tarde, alguma coisa assim, tem essa reunião e depois você tem o pessoal se despedindo, isso é um comportamento, é um bom exemplo de comportamento. Ou seja, algo que é comum, algo que é óbvio, algo que é normal acontecer. agora, o que é incomum acontecer? Quando você tem uma gravação onde, por exemplo, coisas acontecem e você não tem noção se aquilo aconteceu de verdade. Então, esses oito itens que eu coloquei aqui, integridade, transcrição, beneficiamentos, psicoacústica, originalidade e procedência, estudo de fraude e comportamental são os mais comuns. Agora, às vezes surgem desafios. Pode surgir aspectos que não são tão comuns, mas na área, por exemplo, de direito autoral, se uma música tem relação de um autor com outro autor, se ela tem a mesma melodia, digamos assim, isso é um outro estudo. Não é tão comum, mas isso acontece. acontece. Por exemplo, em material analógico, se o material foi bem preservado, se não teve presença de mofo ou bolor em fitas, por exemplo, ou fazer a recuperação de materiais físicos, por exemplo, você tem um CD de áudio, um CD que foi gravado áudio e você tem também o miolo do CD de plástico que ficou arrebentado, então você não consegue nem tocar o disco, então eu faço o reparo desse biolo do CD com plástico para que ele possa ser reproduzido no equipamento para poder extrair o áudio de lá. Então tem uma infinidade de perícias que envolvem áudio. Às vezes não é especificamente áudio, mas o áudio ele é o motivo principal. Eu pretendo gravar outros vídeos em relação a perícias de voz, e algumas outras perícias que envolvem a área de multimídia, que seria mais ligado à parte de imagem e à parte de vídeo. O mais importante disso tudo é que não basta você ter softwares específicos, ter um bom conhecimento de informática, porque em 99% dos casos, perícias e áudios são feitas pelo ouvido e processados pelo nosso cérebro. Então é um assunto extremamente complexo, sério, difícil. Não é qualquer um que aguenta pegar uma gravação e ouvir 300 vezes, 500 vezes, ou pegar uma gravação e ouvir 4 meses a mesma gravação, sei lá, de 8 segundos e meio, ouvir a exaustão, ouvir milhares de vezes para tentar identificar o que foi falado ali. Então são casos onde você precisa ter muita paciência, muita resiliência e muita experiência também. É isso.